Música As questões sociais formaram a base da atuação dos deputados constituintes na elaboração da Constituição do Estado há 25 anos. Sem deixar de lado a preocupação com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o bem-estar dos gaúchos foi o objetivo central da Assembleia Estadual Constituinte. A inclusão social, sobretudo dos jovens menores de 18 anos em situação de risco, também se fez presente na nova carta. Está no ar o programa Constituição Estadual 25 anos. Na edição de hoje, o nosso entrevistado é o deputado estadual constituinte Sanchotene Felice, eleito pelo PMDB. O parlamentar se considera um dos mais atuantes, com significativa participação na formação das novas regras constitucionais. Estamos começando mais uma edição do programa Constituição Estadual 25 anos. Aqui ao meu lado, o deputado estadual constituinte Sanchotene Felice, ele se elegeu na época pelo PMDB, hoje é integrante do PSDB, mas tem uma história muito longa na luta para a formação da nossa Constituição, da Constituição Estadual. Eu começo perguntando para o deputado, como foi fazer a Constituição Estadual naquele período, um período de transição para a democracia, deputado? Meu caro jornalista Renato Araújo, telespectadores, respondendo bem objetivamente. Foi uma honra muito grande. Eu ainda era mais ou menos moço, passaram-se 25 anos. E com aquele entusiasmo, idealismo de ajudar o país, o meu Estado, ao lado de homens e mulheres de grande valor, inteligentes, preparados. E esta interação entre todos nós, muitos partidos políticos, me ajudou a descobrir certas virtudes nas minhas convicções que se ajustavam ao momento. Era realmente um momento de transição. E esse processo, que veio logo depois da Constituição Federal, ele marcou, marcou definitivamente no Estado. A Constituição é muito bem feita, não é perfeita. E ela é dinâmica, ela deve ser ajustada. Mas naquele período, nós estávamos imbuídos da inovação, da criatividade, da coragem moral, do sentimento de justiça. Estávamos estimulados para contribuir decisivamente para o desenvolvimento nacional e estadual. E, sobretudo, a inclusão de pessoas menos favorecidas, particularmente, era o meu sonho maior. E acho que, de alguma forma, eu deixei a minha contribuição. Perfeito. Algum tema que o senhor tenha tratado e que foi importante incluir nesse processo da Constituinte e na Constituição Estabal? Eu fiz, ao mesmo tempo, muitas leis que foram colocadas na Constituição. A que teve maior repercussão, até a nacional, foi a primeira lei de transplante de órgãos do país. Ela, de fato, estimulou os transplantes, não só no Rio Grande, como em todo o Brasil, e, sobretudo, a doação de órgãos. Nós trabalhamos muito nesse sentido. Esta minha lei faz parte da Constituição. Mas eu tive muitas leis. Eu ajudei, pelo menos tive a iniciativa, de propor 16% dos artigos da Constituição. Trabalhei muito. Outro que tem tudo a ver com a minha vida, porque eu fui, no passado, além de professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o que mais me orgulha, mas eu fui presidente da FEBEM. Eu assumi a FEBEM com 6 mil menores, entreguei com 85 mil menores, quatro anos depois, no governo Guazelli. E ali, naquela oportunidade, eu me inspirei, até para legislar. Por exemplo, eu sou autor da primeira lei do país que obriga a vacinação contra a rubéola. Por quê? Porque lá na FEBEM, onde eu estive quatro anos, de 75 a 79, tínhamos centenas e até milhares no estado de crianças que tinham deficiência auditiva, deficiência cardíaca, deficiência visual, porque suas mães, na época, tiveram, estiveram enfrentando a rubéola como doença que produzia deformações, dificuldades congênitas. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Constituição foi propor uma lei que obrigasse a vacinação contra a rubéola. O governo federal foi contra o governo do estado também, por quê? A vacina, na época, era caríssima, mas nós ganhamos. E hoje, em todo o Brasil, a lei é cumprida, até porque a vacina é menos onerosa do que naquela época pelo avanço tecnológico, científico, né? Convém lembrar, deputado, que a FEBEM era a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, que hoje é a Fundação de Assistência Socioeducativa, que faz essa atenção aos menores infratores ou não em situação de risco, né, deputado? E que me dá muita tristeza, porque nós, naquela época, tínhamos 1.100 funcionários e atendíamos a 85 mil menores. Hoje tem o dobro de funcionários e atende a mil e poucos menores. Algo está errado nesse processo. Algo está errado. E houve uma inversão de situação. Houve uma inversão muito dura, lamentável. Nessa área, o senhor tratou também muito das questões pensando na atenção ao menor, na época considerada o menor, chamado de menor. Pela mesma razão. Tanto que eu tenho uma inserção na Constituição. Era isso que ele perguntou. Exatamente, nesse sentido, dando oportunidades para empresas admitirem menores carentes e se credenciando, por isso mesmo, a estímulos creditícios, tributários e outros tantos tecnológicos e infraestruturais, em decorrência dessa grandeza, dessa oblação, no sentido de promover crianças carentes, oferecendo trabalho, treinamento, promoção humana. E o que rezava? O que dizia essa iniciativa na época, deputado? Eu diria que todas as empresas que empregarem menores carentes terão estímulos creditícios, tributários e infraestruturais do Estado. Isso está vigente até hoje. Não sei se está sendo praticado como deve, mas é vigente. Uma grande iniciativa que ficou lá, marcada na Constituição. É verdade. Deputado, a Constituição, ela é a ideal, foi considerada a ideal no passado e hoje ela pode ser considerada ainda a Constituição ideal? Olha, o tempo muda, as circunstâncias são outras e a evolução exige atualizações contínuas. Não há, em nenhuma parte do mundo, não houve, em tempo algum, Constituição que fosse estática, que fosse imutável. A que menos muda é a norte-americana, porque tem meia dúzia de artigos. E são aqueles artigos obrigatórios para que as pessoas convivam. Mas, de modo geral, existem sempre emendas à Constituição e novas Constituições. Eu acho que a nossa Constituição, que já teve algumas emendas, poderia merecer uma revisão atual e, quem sabe, até uma nova Constituição, aproveitando tudo de funcional e adequado, operacional que tem atual e buscando, digamos, normas adequadas, funcionais, em decorrência das circunstâncias atuais, que já mudaram. Só que ela é duradoura, né? Uma das mais duradouras, segundo alguns parlamentares. Talvez esse tenha sido o ganho que os senhores tiveram naquela época, fazer uma Constituição que durasse tanto tempo. É verdade. Eu fiz uma lei que obriga a delimitação das ordens marítima, fluvial e lacustre, para que ali se pratique o esporte, de modo geral, a recreação, o surf e a pesca. Porque naquela época, mais do que agora, mas ainda há riscos, os surfistas morriam enredados em redes de pescadores. Então, a minha lei obriga e conseguiu regulamentar a área que é de surf e a área que é de pesca, de recriação e de lazer. Acho que, ao longo desses 25 anos, a lei salvou muitas vidas. Mas, comentávamos hoje, que redes estão sendo colocadas agora, fora das áreas demarcadas. Em locais impróprios. Logo, arriscando a vida da juventude. Eu alerto os pais, porque eu nunca me afastei desse controle. Esse controle, depois da lei, raras foram as mortes. E antes da lei, eram as dezenas. E o que me convence, que eu acho que estava certo quando propus a lei. E tive a compreensão e a votação favorável de meus colegas, que eu aqui desejo homenagear. Bom, o senhor também tratou, eu acho que no período em que o senhor foi prefeito de Uruguaiana, muito da questão do saneamento dos municípios. O senhor acha que há alguma coisa a se fazer para que melhore esse tipo de serviço na Constituição atualmente? Ah, eu acho que nós temos que regulamentar, determinar constitucionalmente o comportamento para isto. Quando eu cheguei em Uruguaiana, a mortalidade infantil era de 32 por mil, comparável à da Biafra. Por quê? Porque 92% da população não dispunha de saneamento básico. Então as crianças brincavam e até nadavam nas valetas por onde corriam o esgoto. Eu adoeciam, o hospital, quando eu assumi, estava praticamente falido, não havia atendimento curativo, o atendimento preventivo era muito escasso, então a mortalidade era uma coisa terrível. Eu tratei de resolver esse problema e com muita luta, pensei que entraria numa batalha, mas entrei numa guerra porque eu fiz concorrência pública. E a Corsã queria simplesmente renovar o contrato por mais 20 anos. Já estava há 40 anos, queria mais 20. Mas em 40 anos a Corsã não teve recursos, ainda que boas intenções, certamente, de fazer o saneamento básico. E queria mais 20. Eu disse, não, os senhores vão participar da concorrência e essa concorrência vai determinar condições. Primeira condição, em até cinco anos não pode haver um metro sequer de esgoto a céu aberto. O valor, o preço do serviço de água e de esgoto deve cair 10% no mínimo em relação ao preço atual da Corsã. E outras exigências, muitas exigências, que envolviam um investimento de 180 milhões de reais. A Corsã não quis participar. E eu compreendo por quê. E para reduzir o preço, teria que reduzir para todo o Estado. E seria difícil a Corsã fazer isso. Então, não entrou, ganhou outra empresa privada, que tem recursos próprios, que está trabalhando exemplarmente, que vai cumprir tudo o que o edital determinou. E vai ser uma solução fantástica para a Uruguaiana. Isto pode acontecer em todo o Rio Grande do Sul. Concorrência pública. Acho que todos os municípios do Estado têm que fazer. Concorrência pública. Tomara que ganhe a Corsã. Mas ela vai ter que cumprir o que o edital determina. E quem é que determina o edital? O município. Porque na Constituição o município tem esse direito. O senhor deve ter sido acusado de ter privatizado o serviço. É, mas não era privatização, era concessão. Ah, sim. Ah, não. O município é dono de tudo. Apenas por um tempo determinado. No caso, lá em Uruguaiana, há 30 anos. Mas sob condições mais enérgicas. E uma fiscalização imensa. A fiscalização é de 15 em 15 dias. Com laudos. E eles estão cumprindo rigorosamente tudo. Agora existe uma PEC aí, que chama-se PEC das Águas. Proibindo os municípios de fazerem isso. É inconstitucional, é anti-econômica, é inviável, é utópica. É um absurdo essa PEC das Águas. É um absurdo. E o deputado que propôs, ainda que mereça minha consideração, vai ser um deputado de Gravataí. Onde a Corsã está passando as maiores vergonhas da sua vida. Não deveria ser dali, porque também seria de qualquer outro lugar. Menos dali. Essa PEC já é a terceira vez que se propõe impedir que os municípios tenham a liberdade de tomar o seu destino em função dos seus objetivos. Terceira vez. Duas vezes perderam. Tomara que percam agora, porque é uma excrescência jurídica. E em conveniência flagrante. Convém lembrar que PEC é uma proposta de emenda constitucional que tem esse objetivo, justamente de modificar a Constituição Estadual. Nós vamos fazer um rápido intervalo, deputado, e nós voltamos logo em seguida com o programa Constituição 25 Anos. Estamos de volta com o programa Constituição Estadual 25 Anos, ao meu lado aqui, o deputado constituinte Sanchotene Felice. Deputado, bom, o senhor na época, como o senhor mesmo disse, o senhor foi um dos mais atuantes em função da quantidade de iniciativas que o senhor teve para formar a Constituição Estadual, o senhor na época deve ter enfrentado uma série de debates. Como era naquela época a correlação entre as forças partidárias, uma vez que o PMDB, que era o partido pelo qual o senhor se elegeu, era de maior bancada lá na Constituinte? É, sempre ocorreram algumas competições um pouco mais acirradas, mas não em torno do partido, e sim das propostas constitucionais, onde nas comissões elas eram purificadas ou pelo menos aprimoradas para depois no plenário tomarmos a decisão. Eu perdi algumas propostas que eu lamento, lamento profundamente. Por exemplo, eu propus a criação de um conselho de Estado, composto pelos ex-governadores. Ex-governadores que seriam convocados pelo governador em exercício em situações de emergência, de crise, de calamidade, de necessidade de grandes mobilizações, como é o caso hoje da dívida do Estado. Acho que todos os governadores deveriam estar juntos nisto. Pois é, perdi por um voto. Perdi por um voto. Na hora de votar, um colega meu disse, se eu puder assinar como autor ao teu lado, eu vou aprovar. Não aceito. Se você me pedisse para assinar ao meu lado, sem condição, eu deixaria. Acho que seria perfeitamente razoável. Mas essa condição de só votar, se assinar a proposta constitucional, eu não aceito. Eu acho que essa condição ou nasce sob a ege da dignidade, da grandeza e da ética, ou então é melhor que ela não nasça. Isso eu não queria vender a ideia. É, aquelas teimosias, aquilo que a gente aprende em casa, lá na fronteira, e não concordo. Perdi por um voto. Outra proposta... Obviamente que o senhor não ganhou o voto desse seu colega. Só por isso. Só por isso. É, na verdade, ele condicionou, não aceitei o voto dele e terminei perdido por um voto. Ele tentou valorizar o voto, deputado. Eu acho que de uma maneira deselegante. Eu não gostei. Hoje, somos até amigos, ele está bem, de saúde, como eu também acho que estou. O senhor quer citar? O senhor se lembra quem é o voto? Não, eu quero citar. Não, não seria bom, até não seria bom. Mas o fato, um outro, uma outra proposta minha que teve uma grande repercussão, foi a separação do corpo de bombeiros da Brigada Militar. Mas a separação apenas administrativa e técnica, não militar. Ficava como uma organização militar, no entanto, com autonomia administrativa e técnica. Por quê? Porque naquela época, mais do que hoje, mas hoje ainda isso acontece, o corpo de bombeiros estava na miséria. Não recebia apoio nenhum. Não tinha dinheiro para nada. E naquela época, eu lecionava no curso superior de Polícia Militar da Brigada Militar. Ainda lecionando na URGS, que foi sempre a minha carreira, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu conhecia bem a realidade, eu tive condições para fazer a proposta. Eu tive, tínhamos dois colegas que eram vinculados à Brigada Militar que votaram comigo. E alguns coronéis que me apoiaram, dois foram presos na época, injustamente. Foram presos porque apoiaram esta proposta. Bom, perdi, acho que por dois votos. Também. Por dois votos. Eu também senti. Hoje, está na pauta, né? Está na pauta e parece que o governo reconhece que o corpo de bombeiros ficando separado vai ser muito mais eficiente. Como é que seria a sua proposta, deputado? O corpo de bombeiros sendo separado da Brigada Militar, ele receberia recursos a partir do orçamento do Estado? Ah, perfeito. O recurso orçamentário, ele teria a liberdade para administrar esses recursos e o seu patrimônio plena. Seria desburocratização e eficácia no agir. Seriam ações sem prévias consultas, pedidos de autorização. Porque o corpo de bombeiros, ele atua em cima da emergência. Tem que ser rápido. E assim como está até hoje, essa rapidez não é tanta quanto se precisa. Eu perdi, perdi isso por dois votos. Com esses problemas, dois coronéis da Brigada que me apoiaram foram presos na época. O Estado se opôs. O que foi um erro. Hoje está se dando conta o Estado que foi um erro e que é preciso haver essa separação sem cisão institucional. A Brigada é única. Entretanto, os bombeiros teriam muito mais independência técnica e administrativa. E qual era a alegação contrária a essa proposta? Que os bombeiros ganhariam muita força, muito poder, talvez? Olha, em torno do poder, não é? Ah, sim. Poder interno da instituição e da tradição. A tradição, ela funciona como um obstáculo à mudança, de um modo geral. Ainda que todos gostem de defender a tradição. Entretanto, ela em si conspira contra a modernidade. Perfeito. Bom, o senhor teve algumas iniciativas que foram rejeitadas por poucos votos, como o senhor citou agora, mas também teve muitas outras. O senhor acha que a sua participação na Constituição foi condizente com a sua atividade na época? Foi. O senhor participou muito intensamente. Sim, eu procurei ser coerente. As minhas experiências de vida e, sobretudo, as universitárias e administrativas, eu as trouxe para a Constituinte. E procurei, com a minha convicção e com essas experiências, propor aquilo que eu entendia é fundamental para o Estado. Eu acho que eu cumpri o meu dever, realmente cumpri o meu dever. E convivi muito bem com meus colegas, fui solidário a grandes proposições dos meus colegas. Votava com eles, eu acho que esse votar com eles significa ajudar o Rio Grande também. Então, eu trago da Constituinte uma lembrança que me realiza, me autoafirma, me agrada. Eu gosto de mim quando eu penso na minha atuação como deputado constituinte. Perfeito. A Constituição Estadual, ela veio um pouco a reboque, ou em função da Constituição Federal, que foi aprovada um ano antes. Sim. E a Constituição Federal foi aprovada num período de transição, período do regime militar, tentando trazer para o Brasil a democracia. O senhor acha que a Constituição Estadual, ela teve esse mesmo papel de transformação? É uma grande pergunta, Renato. Porque nós queríamos inovar e ajustar a Constituinte e o Rio Grande. Não queríamos estar ali como constituintes a reboque. A Constituição Federal estava pronta. E nós não aceitávamos ficar imitando, repetindo aquilo que a Constituição Federal havia estabelecido. E conseguimos, em grande parte. Porque alguns artigos pétreos, alguns artigos universais, eles não só valem para o Brasil todo, como valem para muitos países. Sobretudo aqueles que falavam sobre a democracia, a liberdade, a criatividade, a educação, a segurança. Nós tivemos que repetir, mas sempre adaptando as disposições constitucionais federais ao Rio Grande. E nunca ficamos apenas repetindo, sem qualquer tipo de criatividade ou de independência. O senhor acha que se alcançou isso, essa diferença? Se alcançou. Perfeita não é. Eu disse a você, a Constituição não é perfeita. Nós poderíamos ter feito, quem sabe, um documento ainda melhor. Mas eu acho que o que deu para se fazer, nós fizemos. Perfeito. Deputado, olha, uma grande conversa. Obrigado. Alguns encenamentos que a gente acabou obtendo a partir dessa entrevista com o senhor. Agradeço muito. Este é o deputado constituinte Sanchotene Felice, que nos falou aqui sobre os 25 anos da Constituição Estadual. Aguardo vocês na próxima edição do programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.